Fala aí galera do Metin2! E aí, tudo beleza com vocês? Quanto tempo não atualizo o canal, mas estou de volta para trazer para vocês os melhores tutoriais e as melhores dicas do nosso querido jogo Metin2 Brasil. Eu sou o Tavinho, oi Metin2 e roda a vinheta! Bom galera, nesse vídeo eu quero exclusivamente passar para vocês informações sobre terrenos de guilda. Há um certo tempo atrás, aconteceu um probleminha aí, um bug de gold, que o gold foi duplicado, muita gente aproveitou isso aí. Aconteceu que o comércio aumentou muito de preço, muitas coisas ficaram totalmente alteradas dentro do jogo e teve a necessidade, claro, da intervenção da Webzin para retirar tudo isso e fazer com que tudo voltasse ao normal. Só que foi voltando ao normal, porém, a partezinha onde era responsável por colocar gold e retirar gold na guilda foi removida. E muita gente ficou sem essa informação, sem conseguir colocar gold na guilda e retirar e poder comprar seus terrenos, poder comprar os itens para adicionar na guilda e aconteceu um verdadeiro caos. Então, para ajudar vocês, muita gente que está sem essa informação, eu quero passar para vocês que o guarda da praça é que está responsável por isso. Colocar gold e retirar gold da guilda. E vamos lá que eu vou testar aqui para vocês como está funcionando. Olha só, na quarta e na quinta opção, tem aqui depositar no banco de guilda e retirar no banco de guilda. Como vocês sabem, esse dinheiro vai ser coletado, vai ficar no armazém da guilda e lá somente com esse dinheiro é possível comprar os materiais do terreno. Sem esse dinheiro você não é possível comprar nem sequer o terreno, na verdade. Então, tem que ter o gold dentro da guilda, diferente anteriormente que o gold ficava em nosso inventário e de lá do nosso inventário a gente poderia comprar tanto o terreno quanto os materiais da guilda. E agora não é possível, é possível somente pelo banco da guilda. Ok? Vamos já. Eu vou aqui agora depositar no banco da guilda. Atualmente, o gold, como mostra aqui, o dinheiro da guilda está com 1kk, 457k e 800k. Eu vou depositar aqui mais 1kk. Após colocar o valor, clico em OK. É a quantidade certa? Sim. Opa, está indo para lá. Olha só aqui, o gold já aumentou para 2kk, 457k e 800k. Agora eu vou fazer um teste e vou retirar o gold da guilda. Retirando, vou tirar o mesmo, 1kk, olha só. 1kk, quem dera. Vamos lá, vou retirar 1kk. Aí ele diz, 100k, eu acabei colocando mais de 1kk. Coloquei 10kk para retirar. Vamos já, 1kk, ok. Certo? E só uma observação, quando a gente retira um gold da guilda, é consumido 10% desse gold. Ou seja, se você tirou 1kk, você vai ficar só com 900k. Isso independente do valor. Qualquer valor é consumido, essa porcentagem aí, ok? Pronto galera, é isso aí. Agora você está preparado ou preparada para adicionar dinheiro na sua guilda, montar a sua guilda e botar para quebrar aí, colocar vários alquimistas interessantes aí para a gente criar minério. Galera, muito obrigado a todos vocês pelo grande carinho, tanto lá no blog do Tavinhoi, quanto aqui no YouTube. Se inscrevendo no meu canal, lá dentro do jogo, todo mundo que manda sugestão, todo mundo que passa para mim o verdadeiro significado do jogo Made in 2 Brasil, das grandes amizades e de tudo isso. Quero deixar claro aqui, que não parei de jogar o Made in 2, nem vou parar de jogar o Made in 2, apenas estava um pouco ocupado. Então, quando vocês verificarem que eu não estou postando vídeos o tempo todo, pode ter certeza que eu estou fazendo um serviço aqui em off e não estou conseguindo atualizar o jogo. Mas muito obrigado, não deixem de acessar o blog do Tavinhoi, que completou mais de 180 mil acessos, é isso mesmo, 180 mil acessos, mais de 80 mil acessos em 365 dias. Então, muito, muito, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, é incrível tudo isso e está sendo uma experiência mais incrível para mim passar tudo isso para vocês. Não deixem de acessar o blog do Tavinhoi, que é o Made in 2.blogspot.com, é nóis, nos vemos aí no jogo. Grande abraço para você!